esse é o tipo de vídeo que eu gosto esse é o tipo de vídeo que eu gosto porque eles apanham na base e no profissional meu irmão, 5x1 é uma piada Skitter, joga na tela aí pra gente, quero ver a reação do Gão vendo esse 5x1 joga aí na tela porque eu quero dar risada com vocês, eu quero eu quero mesmo, joga na tela é isso mesmo, é isso mesmo os caras meteram 5x1 na semifinal, na primeira partida da semifinal do brasileiro sub-20 em cima do Corinthians então não precisa nem fazer a segunda partida já toma 5 na primeira partida dos portinhos porra velho, o que a gente tá virando saco de pancada desses caras nem na base a gente consegue ganhar não consegue pelo menos um empate um 0x0, um 1x1 uma vitória magra de 1x0 os caras tem que vir no domingo que eu tava de boa aqui no meu sofá aí esse negocinho é prim, 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 prim mensagem pra todo lado eu que inferno, nem sabia dessa porcaria dessa partida aí vai dar 5x1 pro Palmeiras 5x1 pro Palmeiras ó velho, dá licença cara, quando tiver esse tipo de mensagem nem me manda, irmão nem me manda eu tava aqui comendo uma porpeto macarão, mano sabe? tomando uma gela bem tranquila assistindo Netflix e agora tem que ficar prim, 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 prim mensagemzinha de 5x1 vai arrumar o que vocês fazerem, velho vai caçar uma louça pra lavar cara, tem uma data, irmão deixa eu em paz um minuto na verdade esse time do Corinthians também é lá pro inferno é um time ruim base ruim base sucateada base que empresário sabe? é saco de pancada do Palmeiras, irmão saco de pancada do Palmeiras já tem anos 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 próprio torcedor admitindo anos 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 é isso mesmo é a verdade nítida aqui eu gosto dessa sinceridade nem precisa fazer o próximo jogo tomando de 5x1 eu gosto dessa sinceridade eu gosto dessa sinceridade porque ele já entende que realmente não tem mais espaço né velho lidar com o Palmeiras é muito complicado Lugão deve tá doendo muito um abraço pra você meu irmão você é fera vou te convidar um dia pra tá aqui no nosso canal meu você é muito freguês Skitter sabe um cara que também curto é o Marcão Raiz mano esse cara deve ser engraçado solta aí mano solta alguma coisa desse cara porque tá sensacional assistir coisa de gambá é sensacional põe aí mano mano tá passeando ó lá mais um 5x1 ah gente que vergonha eu acordei pra ver isso daí cara eu acordei pra ver isso depois tá dormindo sonhando com o Corinthians né ganhando sendo campeão eu acordei pra ver ele é trouxa pelo amor de Deus é perfeito perfeito ele diz eu devia estar dormindo pra estar sonhando em ser campeão perfeito Marcão é só em sonho que vocês vão ser campeão mesmo você acordou mas é legal é legal Marcão você acordou pra ter uma aula de futebol nas categorias de base uma aula um passeio que o Palmeiras deu no seu time então você aprendeu um pouquinho e realmente eu concordo com a sua frase só em sonho pra vocês serem campeões mesmo ó se você também gosta de massacrar quem apanha na base no profissional cola com nós se inscreve no canal deixa o like ó os boca rumo a 100k aqui no youtube beleza a gente conta com vocês divulga aí compartilha o vídeo e dá aquela loprada no gambazinho que não aguenta mais tomar surra avante palestra e aí Obrigado.